Olá meus amigos e minhas amigas, convido a todos vocês para assistir agora a fabricação de um banquinho gente com sobras de madeira fiz um telhado que está no canal Zé Maria Lima e sobre duas pontinhas de madeira eu trouxe e fiz esse banquinho gente fiz todo com encaixe, parafuso, vocês vão ver no passo a passo, tá bom? Esse aqui gente é um banquinho de descanso para os pés por exemplo, você está meio cansado, sentou em um banco desse, põe um banquinho aqui e você põe dois pés para você se apoiar isso aqui gente é muito legal, muito bom mesmo, tá bom? então vamos lá para o passo a passo hoje nós vamos fabricar aqui gente um banquinho de descanso aqui gente eu tenho dois pedaços de vigas, viga de madeira aqui eu fiz um telhado, o patrão ia descartar, jogar fora porque não tinha utilidade falei não, deixa que eu levo para mim, lá em casa eu aproveito então tem esse aqui, tem mais esse aqui, esse aqui gente é um banco bem antigo se corta aqui a tábua, certo? faz tipo que um V, para não ficar em falso aqui a gente prega, certo? ok, legal, esse aqui é muito bom temos também esse aqui ó, eu fiz outro dia, um banco, esse aqui também gente era um pedaço de viga que sobrou, eu tirei, envernizei, ficou muito legal e aqui gente ó, coloquei aqui umas pernas com caibro, certo? isso aqui era caibro de telhado, só para aqueles pedacinhos eu trouxe, fiz isso aqui, aqui eu encaixei legal parafusei, tem um vídeo já dele, certo? mas aqui hoje eu vou trabalhar gente, com isso aqui ó mas se você pegar a madeira já antiga verifique se não tem prego para não estragar a sua ferramenta aqui ó, no lugar dos pregos do banco aqui preguei dois preguinhos para quê? para a madeira não correr depois que acabar eu só acabo de pregar aqui fortalece esse banco aqui ó então aqui é só encosto aqui então vamos fazer esse trabalho aqui ó olha só e aí Vamos lá. 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 E assim ficou pronto. Vamos lá. E aí, gostaram? Se gostaram, não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Aqui atrás vocês vão ver que já tem um banco. E lá atrás tem uma poltrona, feita com pneu de carro, usado. Tem vídeos dentro do canal, tá bom? Então, um forte abraço, obrigado. Como eu falei, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Fui, um forte abraço, até o próximo vídeo.